Fala aí meus calabresos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a premiada casa Viking Brand, com seus Viking Perfumes ou Viking Parfums. Será que eles valem a pena mesmo? Desde a linha recorrente até a linha exclusiva, passando também por uma linha de edição limitada, com as fragrâncias premiadas. Inclusive tem lançamento 2024 aqui no canal, a gente vai falar um pouco sobre ele também. Será mesmo que os perfumes Viking Brand valem a pena serem testados por vocês? Esses questionamentos e vários outros a gente responde logo a seguir e eu espero que o vídeo possa destrinchar da melhor maneira, daquele jeitinho que vocês gostam, todas as dúvidas que a gente puder falar a respeito deles e sobre a Viking Brand. Mas se querem saber tudo e mais um pouco sobre eles, vou pedir aquele help de sempre, vocês já sabem de deixar o like que é muito importante pra que pro Yutoba sempre recomendar novos vídeos pra vocês. E também se inscrever, porque aí vocês ajudam o tio aqui a chegar nos 200 mil inscritos, que é uma meta meio complicadinha, mas com o help de vocês a gente chega lá. Se antes de tudo isso, e se eu posso contar com a ajuda de vocês, só vem comigo. Eu recebi aqui vários decantes com fragrâncias variadas da Viking Brand com seu Viking Lab, mas especialmente eu quero falar desses dois camaradas aqui. Temos o Vetiver, bem legal. Inclusive o site, ele te passa um link onde você faz ali um estudo de casa, mas na verdade a empresa faz de você, você informa o seu perfil, fragrâncias no estilo que você gosta, com notas específicas, ocasiões de uso, o que eu acho muito, mas muito bacana. É como se eles fizessem um estudo prévio de você pra te indicar uma fragrância às cegas, e vai que nessa eles acertam. Vou falar por mim. Eles acertaram. Me mandaram este Vetiver 88, que é uma fragrância muito bem equilibrada, muito gostosa e agradável, perfeita para o dia a dia, verão, outono, primavera. E, se quiser usar no friozinho, também. E o Ambroxan, que é um ingrediente muito famoso por uma das fragrâncias mais vendidas do planeta Tierra, né? Ambroxan 56, que tem, inclusive, esta nota em muita caravidência por aqui. Inclusive, logo na abertura, a gente se conecta com algumas fragrâncias que a gente conhece por aí, né? Mas na evolução a gente percebe também que elas são fragrâncias bem exclusivas. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui a apresentação, né? Já que vai falar de Viking Brand, Viking Lab, suas fragrâncias. Olha a caixa. Bacana, né? Bem informativa, muito sugestiva. Tem um QR Code aqui pra vocês se deliciarem olfativamente. A parte aqui de cima. A traseira. E tudo bacana. Inclusive, onde está aqui o Ambroxan 56? Está em alto relevo. É um etiquetão bem bacana aqui pra vocês conhecerem os perfumes, tá? Então, a apresentação é prêmio. E aqui, a outra que eu rasguei aqui em cima porque eu sou desesperado mesmo, né? Então, eu acabei detonando a caixa, infelizmente. Mas, no Vetiver, é essa aqui. Bem bacana também. E os frasquinhos aqui? E as fitas olfativas aqui? Então, nós vamos testar rapidamente cada um deles. Primeiro, o Vetiver. Dá aquela borrifadinha marota, né? Só pra eu relembrar, porque eu já testei esse perfume aqui antes. Já fiz avaliações e na pele também. O Vetiver, gente, de cara, assim... Como foi um teste a cegas, então eu passei algumas impressões. Eu não vou ler as notas pra vocês, mas... Vou dizer, de cara, assim, muito automaticamente que tipo de fragrância ele me conectou. Duas que eu gosto bastante e são praticamente implacáveis na perfumaria masculina. Versace por Home e Alure Home Sport, que são duas fragrâncias que levam o Vetiver na base. Mas também tem esses citrinos, essas notas aquáticas, frutadas, bem maduras no começo. E ele não é contra-tipo. Tanto que você percebe esse dulçor de uma maneira muito equilibrada, fazendo a gente se conectar com essas fragrâncias. Mas ele não é inspirado. Você vai se lembrar. Mas, depois você percebe que ele vai pra um caminho bem distinto. Distinto, assim, ele é um caminho identitário. E eu acho isso bem interessante. O Vetiver conseguiu me entregar isso. Um perfume bem legal. Tá num custo-benefício ok no site também. Então, acho que vai a pena vocês conhecerem aí. E ele vem na concentração Eau de Parfum, 50 ml. E aí vocês podem adquirir os seus pelo site da Vic Brand. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Lembrando que este vídeo não é patrocinado, tá? Eu fui contemplado com essas fragrâncias e me senti na liberdade de falar sobre eles pra vocês, pra gente entender como é que funciona aí a marca e as suas criações. E também lembrando que ele é um perfume de edição limitada. Ou seja, quem comprou, comprou. Quem não comprou depois, vai chorar. O próximo daqui é o Ambroxan. Eu acho que vai dar um spoiler pra muita gente aí, né? Ambroxan. Perfumes dia a dia. Não sei se ele era mais oriental, era mais fresco. E aí a conexão é quase que imediata com... É ele mesmo, gente. Pode falar com o Sauvage. Só que o que faria ele ter mais cara de Sauvage? Se ele tivesse uma lavanda bem protagonista com a bergamota, além do Ambroxan com o patchouli e a resina de anemia. Então, se tivesse pelo menos minimamente uma lavanda bem evidente com essa Ambroxan, a gente poderia dizer que ele era um perfume nitidamente inspirado no Sauvage, e isso não é verdade. Ao contrário, ele fica com o aspecto de casca de fruta junto desse Ambroxan, casca de bergamota, tangerina mesmo, mas não fica ali tentando se passar por Sauvage. Entenderam? Ele chega num ponto que pode ser que ele se aproxime por causa do Ambroxan e da bergamota, né? Mas não tem aquele lavandão famoso que o Sauvage tem. E aí, segue por um outro caminho que também é muito agradável. E embora o nome Ambroxan não é um perfume oriental, ele é perfeito para uso diário e tem uma fixação legal também. Tanto que ambos os perfumes que eu testei, eles chegam numa média de 7 para 8 horas na minha pele, sem fazer muito esforço. Depois fica aquele residual gostoso, que você inclusive sente depois do banho, quando bate aquela aguinha quente gostosa. Mas, ó, dois perfumes bem legais e certamente eu recomendo para vocês, caso queiram sair um pouco da obviedade do mercado mainstream, mas que também não quer arriscar muito em perfumes diferentões. Então, nisso, a Viking foi bem feliz e super competente com seus perfumes de edição limitada. Então, fica aqui a recomendação do Tio Cheiroso para vocês, esses dois meninões aqui, Vetiveria e Ambroxan, que agradam bem facilmente, caso curtam fragrâncias nesse estilo mais fácil de usar. Os demais que eu recebi, já testei também. Claro que não consegui fazer uma avaliação de todos na pele, mas eles também são bem agradáveis e dá para perceber que a empresa Viking Brand não está para brincadeira e eles não ganharam o prêmio atualidade cosmética em 2021 à toa, tá? O San Bernardino é um perfume que dispensa apresentações. E, por falar em San Bernardino, eles lançaram agora em 2024 a sua versão Elixir, o primeiro perfume Elixir Brazuca. A altíssima concentração, a maior de todas, nesse frasco marronzão aqui, bem uísque, bem premium, né? A tampa tem uma pega legal, você pode ver que ela tem firmeza aqui, sai com facilidade e ainda assim consegue deixar o perfume com segurança. O borrifador é bom. E o perfume, então, dispensa apresentações. Só que eu quero agora reservar um espaço bem especial para falar dele, porque eu tenho algumas ponderações. Nos meus testes, gente, ele lembra, lembra, o La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent, o icônico tradicional perfume para uso noturno, até porque ele compartilha notas próximas. Ele tem lavanda, ele tem cardamomo, ele tem vetiver, tem um toque de pimenta, que casa ali com o cardamomo fazendo uma fusão especiada bem legal, aquele quentinho, aquela leve picância adocicada, com uma base abaunilhada, deixando ele um pouquinho, mas pouca coisa mais doce. Agora, essa semelhança com o La Nuit de L'Homme, ela fica só pelo caminho, porque depois, apesar de você fazer uma conexão quase que imediata, se já teve hábito de usar o perfume, é como se fosse um La Nuit de L'Homme, com notas de uísque, como se tivesse embebido, assim, sabe, gente, encharcado num bom uísque 12 anos, sabe, olha, que perfume bom, mas ele não é bom, ele é bom, com ênfase, ele é de fato, incrível, e se não for o melhor lançamento da perfumaria nacional, nesse ano de 2024, é um dos top 3 com facilidade, ele derruba todas as desconfianças dos olfatos mais exigentes, trouxe ele, inclusive, aqui, apresentei para um amigo meu, que é bem chatão com perfumes, e quando ele testou, ficou maravilhado também, porque, gente, não tem como errar, as matérias-primas desse perfume aqui, elas realmente foram bem selecionadas, é um perfume importado feito no Brasil, basicamente, é tudo muito bom aqui, sabe, quando a gente faz aqueles testes a cegas, a gente acaba dispensando o complexo de vira-latas, que nós brasileiros, infelizmente, temos, porque tudo que a gente olha para o nosso mercado, do nosso mercado, a gente acaba escanteando, não dando muito valor, e crescendo o zoião, porque vem de fora, né, sim, nós temos esses hábitos, vamos fazer um meia-culpa aqui, porque a gente é muito trouxa nisso, mas, quando a gente avalia tecnicamente as fragrâncias, a gente percebe que San Bernardino Elixir, é uma obra-prima nacional, ele é muito bom mesmo, até porque, para lembrar o Lanui de Nome, que é um dos designers mais cheirosos do planeta, não pode ser pouca coisa, e também não é, porque o que eles usaram aqui, de qualidade de ingredientes, é muito acima, por isso que ele acaba sendo um dos perfumes mais valorizados da marca, com uma fixação Monster, de 12 horas para mais facilmente, eu passei ele, ficou o dia inteiro, eu tomei banho, ainda estava na minha pele, e no dia seguinte, ainda tinha residual dele, inclusive pegou no colarinho do meu pijama, acredita numa coisa dessa? Até porque, estamos falando da concentração Elixir, a mais top, a mais alta, Então, tudo que há de melhor, a Viking Brand colocou aqui nesse perfume, que ficou, realmente, fora da curva, e eu recomendo, de olhos fechados, principalmente, se você aí, gosta de fragrâncias como, Lanui de Nome, pode comprar se preocupado, mas, por último, uma ressalva, bem pequenininha, como diz o nosso querido Henrique Madeleine, daqui, de Minas Gerais, detalhe pequeno papai, esta fragrância, ela chegou muito cheia de pompa, a apresentação, é bem legal, mas, pode melhorar em alguns aspectos, principalmente, do lado de dentro, não teve uma acomodação, tão satisfatória, para mim, inclusive, tomem cuidado, ao abrir a caixa, para vocês não abrirem, de cabeça para baixo, cair no chão, e aí, a tragédia está anunciada, o frasco, eu gostei, ele é simples, clean, minimalista, tem qualidade, na pega, tem qualidade, em tudo que eles usam aqui, então, não tem muito o que questionar, agora, o meu questionamento, fica no entusiasmo, do lançamento, acho que, no Brasil, as coisas funcionam meio assim, tudo que é lançado, lança-se, com preço, lá na estratosfera, e ele é muito caro, se comparado com os outros dois, que eu mostrei aqui, inclusive, de outras fragrâncias do site, ele está aí, quase R$800, e eu acho esse valor, um escárnio, inicialmente, se tivesse um link, com uma promoção, desconto, à vista no Pix, com um cupomzinho também, para ajudar, então, Pix mais cupom, a compra se tornaria, um pouco mais interessante, mas, ainda assim, em se tratando, de perfumes nacionais, pelo mercado, que a gente tem, com o dólar, lá na estratosfera, e com os demais concorrentes, que a gente também tem no mercado, não acho, que a compra dele, seja interessante, tá, a fragrância, é incrível, o perfume, é muito bom, mas, quase R$800, pratas, eu acho, que fica difícil, e eu tenho quase certeza, que a maioria das pessoas, vai usar esse mesmo dinheiro, para comprar, outras fragrâncias, já consolidadas, no mercado, então, acho que, a empresa, deu uma emocionada, no valor aí, mas, assim que esse preço diminuir, mesmo sendo elixir, mesmo sendo muito bom, mesmo tendo um acabamento, todo bacana aqui no frasco, e tudo que cerca ele, acho que pode melhorar, e melhorando aí, certamente vale a compra, mas esse valor de lançamento, tá salgado, e tá complicado, recomendo esperar um pouquinho, a não ser que você, seja muito engenheirado, e esteja tão emocionado, quanto eu, na parte da fragrância, compre, e vai ser feliz, mas, acho que dá para esperar um pouquinho, embora a fragrância, seja, muito boa, e muito diferenciada, isso aí, a gente tem que concordar. Então meu povo, essa foi a apresentação, da Vinkin Brand, aqui no canal, reforçando que, eles tem perfumes, já no portfólio, tem outras fragrâncias, que são, eles são limitados, como essas duas que mostrei, e tem o último lançamento, San Bernardino Elixir, que é um flunker, um upgrade, do premiado perfume, que ganhou a atualidade cosmética, há pouco tempo atrás, e que com certeza, você precisa conhecer, porque ele é um dos melhores perfumes nacionais, ou por que não dizer, um dos melhores perfumes, já feito em território nacional, realmente ele é muito, mas muito acima da curva, ele é top mesmo, é fechar os olhos, passar e falar assim, inclusive Luiz Jordão, dá licença poética aí, para usar o seu bordão, aquele perfume, uau, porque é gente, ele é muito bom, ele é muito agradável, ele é perfeito, ele é 10, 10, 10, raramente, tio cheiroso, fala 10, 10 numa fragrância, ele é, só não justifica, quase 800 pratas, vamos combinar. E no mais é isso, me despeço por aqui, agradeço desde a participação de todos vocês, se já conhece Viking Brand, comenta aqui embaixo, um forte abraço, fiquem com Deus, e a gente se vê nos próximos vídeos, tchau.